Porque a dificuldade é a dificuldade de uma hora diante da eternidade. Por isso, Maria de Nazaré ensinava e mandou até o bilhete para o Chico, isso também passa. Toda dificuldade passa, toda dor passa, todo empecilho vai passar, porque somente a perfeição, a felicidade infinita é permanente. O clima de Deus é o clima da felicidade perfeita, da perfeição absoluta, da luz imperecível. Esse é o clima da eternidade, mas nós estamos em marcha, em marcha de aprimoramento. Há um caso interessante, conta-se que certa vez uma pessoa entrou e o Chico estava varrendo o quintal da casa dele e ele varriu o quintal cantando aquela música popular que é Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Aí a pessoa entrou e viu o Chico cantando isso e falou Mas Chico, você cantando essa música? Ele falou Minha filha, esse é o hino do cristão. Minha filha, esse é o hino do cristão. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E aí, Bartolomeu apresenta a última objeção, a última dúvida que ainda criava uma sombra para a sua alma. Ele pergunta para Jesus assim E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? É as dificuldades financeiras, dificuldade profissional, quando a gente não atinge aquele sucesso que os vitoriosos do mundo prometem e propagam, a gente fica perplexo. Eu não alcancei o sucesso material, eu não alcancei a prosperidade material, tudo parece se voltar contra mim e a gente pensa que o mundo está contra nós. E aí, Jesus faz uma observação profunda, Bartolomeu. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Olha isso. Porque toda vez que nós agregamos bens materiais, isso implica responsabilidades na administração desses bens. E, às vezes, o nosso coração e a nossa consciência ficam escravizados a essas preocupações e a essas atividades de manutenção dos bens materiais. Então, qual que é o melhor negócio? Isso ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Qual dos dois negócios é o melhor? E, aqui, Jesus estava falando da relação de Bartolomeu com a pescaria, da inconformação dele com os negociantes que compravam o peixe dele. Jesus está indo diretamente nesse assunto. Não é? É como se Jesus perguntasse para ele Bartolomeu, você quer ser um pescador bem-sucedido ou uma alma iluminada? É profunda essa pergunta. Depois, ele apresenta uma outra objeção que é uma objeção realmente poderosa, fortíssima. Ele fala da mãezinha que faleceu, que estaria perdida. que ele deixou ele sozinho, porque, ao que tudo indica, ela é aquela alma com que ele tinha afinidade, com que ele podia trocar. E, ele se sentia agora sozinho com a partida da mãe. E, ele fala assim, Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Perdemos? Aí, Jesus responde para ele, Mas, quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Olha, quem estará perdido? Se os que estão sepultados no lodo do crime, hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Olha, se até os que estão mortos, com as consciências mortas no crime, vão ser redimidos, por que os que desencarnaram não estarão amparados por Deus? E, aí, Jesus diz uma frase maravilhosa, A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na Terra como nenhum ser está abandonado. Então, não fica órfão nem quem ficou, nem quem foi. Por quê? Porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Quem ficou é filho de Deus, está sob o amparo de Deus. Quem partiu pelas portas da morte, também é filho de Deus, também está amparado. Foi chamado a uma nova vida, foi chamado a novos horizontes. Nesse momento, fechou. Fechou para Bartolomeu o quadro das objeções e ele, então, pôde tomar posse de uma alegria interior. Aquela alegria que é íntima, ela não vem das circunstâncias exteriores, porque nada exteriormente mudou. mudou internamente. Mudou internamente. a uma vez. E aí,